O que não sai do meu guarda-roupa de jeito nenhum é calça jeans e camiseta branca basiquinha, assim, aquela camiseta mais podrinha de todas. O que não entra no meu guarda-roupa... Essa pergunta é difícil, porque acaba que com o tempo a gente vai mudando um pouco de ideia. Eu sou muito assim, né? Tem peças que no momento eu não quero usar de jeito nenhum e de repente eu cismo com ela e uso pra caramba. Mas, eu acho que... Pensando aqui... Ah, eu tenho um pouco de dificuldade com estampa grande, por exemplo. Eu gosto de estampa florida, mas quando é um floral muito grande eu não consigo usar muito. Peça que eu achei cafonérmica e hoje em dia eu adoro, com certeza, calça de cintura alta. Gente, se me dessem uma calça de cintura alta pra usar quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu ia falar assim, vocês estão loucos, eu não vou usar isso nunca. E hoje em dia eu só uso calça de cintura alta. Hoje, inclusive, eu tô. Isso é uma coisa impressionante. O meu estilo é... Eu acho difícil essa pergunta também, porque pra mim varia muito do dia, da temperatura, o lugar que eu tô indo, com quem que eu tô indo, do meu humor. Mas eu acho que eu sou básica, mas eu gosto de estar elegante. Eu adoro peças de alfaiataria. Eu gosto de jaqueta de couro também. Peças um pouco mais rock and roll. Eu sou um... por aí. 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 Eu sou um... por aí.